Música Batalha da Leste barulhando tudo flow e conteúdo pra desenvolver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai conteúdo pra desenvolver, rima no peito pra engatilhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, uou, uou Mata ele, carai É arena, carai Pum, 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 rá Ei, ei, ei Rimas, hein? 3, 2, 1 Rimas Não tem lugar melhor do que aqui que eu gosto de rimar Não tem lugar melhor do que sua casa Eu tô aqui, mano, então lado oscilar Eu tava o tempo sem colar, só que eu voltei agora E a primeira tarefa do dia em casa é botar o lixo pra fora É, por isso eu vou te bater WM Só que você não é lixo reciclável Você é o lixo que vai decompor Sua situação é lastimável Porque você tá ligado que eu te bato e é sempre aqui No lixão nasce flor em Taquera Morre MC É E você pode até tentar Renascer que eu vou matar Quantas vezes precisar Se você levantar, de novo eu vou nocautear Hoje o Mohamed ali o cinturão vai segurar Mata ele, carai 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 Pum, 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 pum Tô na minha casa, não importa amigo Que esse MC sinto pena Minha casa é tanto em Taquera Minha casa é em Guaiana Arena Ele falou boto lixo pra fora E por isso de você no seu fã Você tá desperdiçando seu lixo Desperdiça hoje que falta amanhã Esse mano não tá levando Você tá bem ligado que eu tô na trilha Ele jogou fora só que o lixo É reciclado pra outra família Pra quem sabe usar E é por isso meu amigo Eu vim da fabricar do depósito dos esquecidos Que nem no facção central Essa cena ouviu Pois eu sigo aqui rimando E é pra todo o Brasil Sou um lixo descartável E eu mando sem caô Igual um filho adotivo que a rua abraçou É, titio Hoje os moleque tá afiado no bagulho Coisas loucas, o bagulho tá insano, hein Então vamo que vamo, família Votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de bosque Di, 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 di É, rap Diferentemente Do meu lado direito Barulho WM Mais ou menos, mais ou menos Eu acho que vocês podem mais na energia Mas vamo deixar então isso pra próxima Vamo que vamo com os jurados aqui Jurados em 3, 2, 1 É com vocês mesmo, hein Cês tão no B, ó Basque, 117 é o seu número Demorou Tem gente pra caralho aqui hoje, hein, mano Tem gente pra caramba mesmo, hein Tá porra Libera o Rexona pra cima Mão pra cima WM Vamo lá Ei, 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 ei Precisa contar não, monstro No papo, visual já dá pra pegar a visão Certo, Fabio? É, né? Vamo seguir com o espetáculo Marcha, marcha Basque 1 a 0 então Naquela wave E vamo que vamo então É E aí, DJ Alves Sol do líder É Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Uou 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 Se o MC tiver em choque É melhor ele correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se ele ficou aqui É melhor representar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ou Uou Uou Mata ele caralho E sa arena caralho Poupou Poupou Rá Ye 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 Rimas em 3 2 1 Rima Amigo, eu sigo rimando No me dou luxo De fazer um capricho E pra mim não vai ter nenhum problema Você fala que o WM é um lixo O lixo cê jogou na rua E a rua toda alagou Jogou o lixo do lugar errado E a natureza que te cobrou E essa é a cena Por isso que eu sigo mandando a minha mensagem Porque esse MC faz o rap Tá de viagem Aqui morre MC Aqui também morre racista E quando morre um MC Nasce o Norvo Artista Tranquilo? Entende que eu tenho essa proposta Acertei três punch Mas pelo visto alguns gostam Nem todo mundo vai com a minha cara Meu aliado Eles vão mais com a sua cara Por isso cê vai sair desfigurado Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vem Aê Vamos na pontagem pra ficar da hora Pra nós não se perder né rapaziada Vem Rimaze 3 2 1 Rimaze Ah WM meu parça Cê tem mais de 10 anos de corre e para Ah boss Que eles não gritam pra mim É porque eles não vão com a minha cara Isso que é foda Os MC de hoje em dia Tão se perdendo nas ideias Você rima mal Aí a culpa é da plateia É foda Meu truta Não dá pra entender Você falou que a natureza me cobra De jogar o lixo pra fora Não dá pra entender Vou jogar esse lixo no palco E você não falou a verdade Eu jogo o lixo pra fora Cê só joga fora as oportunidades Porque você jogou fora Mano oportunidade de ganhar Você falou de adoção Parça Nessa fita aqui eu não vou adotar Eu também fui até que rejeitado Só que eu continuei na minha trilha Aí eu me joguei no hip hop Agora olha o tamanho da minha família Hoje o bagulho tá bonito Caralho É e como a plateia aí Não falou nada Mais nada Não escutei mais nada É então Vamos fazer então Muito barulho pra essa batalha E vamos com os jurados Primeiro na votação Vamos, vamos Vamos jurado primeiro É isso Jurados em 3, 2, 1 Um voto pra Basque Um voto pra terceiro round Então a plateia, né Conta pra nós É, eles gostam de pôr Sem vaselina, caralho Certo? O BO tá com vocês Terceiro Terceiro É, vamos na votação Direito do MCP de votação E daquele jeito Então, né Começou aí desse lado Vamos ver se é terceiro mesmo, né Porque às vezes, né Tá mesmo É, vai sim É tipo assim, certo? Só que vocês acharam mais da hora Do meu lado direito Barulho WM Diferenciadamente barulho Pra quem gostou das rimas de Basque Basque passando Mas aí, família Muito barulho pro WM É, o bagulho tá louco Tá assim, sério Tá, coisas leves Agora um drama